É isso aí rapaziada que acompanha, trabalha o Emerson Braza Music.com.br Sua loja de instrumentos musicais, né? E aí? Diga lá, se apresenta pra rapaziada aí Ele tá risando, mano, se apresenta pra risada Grande Eric na área aí Gravamos a semana passada, foi em Fá Menor, né? Fá Menor Quatro musiquinhas em Fá Menor, levamos pro Samirredo Agora vamos levar mais umas quatro musiquinhas em Dó Maior Pra rapaziada tá tirando aí, montar seu repertório Beleza? Quem gostar do vídeo aproveita e dá um curtir aí pra não esquecer Compartilha o vídeo com a rapaziada E aproveita, ó Banjo Pande, a pronta entrega, hein? Beleza, isso aqui já tá vendido já Vou tirar o som desse instrumento aqui, ó Você pode tá encomendando comigo aí, ó Paguei até doze vezes no cartão, baratinho, baratinho, rapaziada Beleza? Vamos lá então, Eric? Vamos lá Você que manda, qual que é a primeira? Primeira música aí, qual que é a primeira? Você que manda? Quando a gente ama alguém se vazio Já tá valendo, vai lá, valeu Quando a gente ama alguém se vazio Abre o coração, não faz seguir Muito mais do que a razão, a emoção nos faz Viajar no espaço eterno e infinito Pelo caso de rádio de tanto carro Com o nosso amor Com o nosso amor Que não perca sua felicidade A doerço de prazer É sempre humildade Se esconde de você Me luta de saudade Meu amor Assim tudo morrer no cartão Amor Assim tudo morrendo pra você Eu vou que vou Assim tudo morrendo pra te ver Amor Assim tudo morrendo pra você Amor Quando a gente ama alguém se dá sem medo Amor A do coração não faz segredo Muito mais do que a razão É que o sol nos faz Viajar no espaço eterno e infinito Amor Pelo caso de rádio de tanto carro Calor no nosso amor Calor no nosso amor E no peito só que a tua felicidade A doerço de prazer Sempre humildade Aqui Se estou longe de você Sinto saudade Meu amor Meu amor Assim tudo morrendo pra te ver Amor Assim tudo morrendo pra você Eu vou que vou Assim tudo morrendo pra te ver Amor Eu vou que vou Assim tudo morrendo pra você Amor Eu vou que vou Quando a gente ama alguém Arquê Tudo morrendo pra você Tudo morrendo pra você Nunca me ama alguém Não sou eu Eu vou pra você Eu vounen täll Não sou eu Eu vou pra você Você é a portada entela em meus braços Pra vai dar a minha senhora O grande rio da corrente do mar Conseguindo a correnteza de um prazer e de armar Chego a pensar que estou no paraíso 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 Eu sei que eu caí. 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 Beleza, beleza, rapaziada. Aí você levou essas quatro musiquinhas. Pega a cerveja, dá um gole na cerveja para não esquentar. E depois manda outro repertório. Beleza? É isso mesmo, velho? Belezão. Certinho. Tamo junto. Valeu, valeu. Deu um curtindo. A cerveja é gelar. É isso aí. Porque senão você vai criar gang na cerveja. É legal, velho. Então manda umas quatro musiquinhas. Depois você vai para o próximo repertório aí. Beleza? Valeu, valeu, rapaziada. Ano que vem tem mais. Tamo junto. Valeu.